20 atores que se assumiram LGBT recentemente Samuel de Assis se assumiu bissexual Rodrigo Simas é assumidamente bissexual João Cortes declarou ser homossexual Luiz Lobianco é homossexual assumido Reinaldo Giannechini se define como pansexual Matheus Naschergali declarou ser fluido Diego Martins se entende como homossexual Jesuíta Barbosa revelou ser bissexual Igor Colso se define como homossexual Irandir Santos declarou ser homossexual Silvearo Pereira se entende como homossexual Amaury Lorenzo se assumiu LGBT+, Tiago Abravanel se define como bissexual Leonardo Vieira se entende como homossexual Flávio Baurac declarou ser bissexual Ícaro Silva se assumiu LGBT+, Gabriel Santana se entende como bissexual Luiz Miranda é assumidamente homossexual Nico Cuigui revelou ser homossexual Bruno Gadiol é homossexual assumido